A Dupont Pioneer está trazendo para esta Expo Direto Cotrijal a linha de milho Leptra. Antônio, o que é o diferencial dessa linha, dessa linha de milho híbrido? A tecnologia Leptra, ela associa algumas tecnologias de controle de pragas que a gente tem no mercado hoje, que é o Hercules, o Hildegar, o Agrichur Viptera, mais a tecnologia RR, para alguns híbridos com a tecnologia RR ou não, a gente sempre dá essa opção para o nosso cliente. E é a tecnologia hoje mais completa em termos de controle de Leptopteros. Então, é uma tecnologia lançada no ano passado aqui no Brasil, esse ano a gente teve um volume razoável de sementes, mas agora para a safra 17, a gente está com todo o portfólio convertido para a tecnologia Leptra, com volumes disponíveis para o nosso produtor. Sem dúvida, a tecnologia hoje com melhor eficiência no controle de lagartas, a melhor tecnologia que tem hoje no mercado, mais completa. A gente pode destacar alguma coisa de resultados, já tem safra sendo colhida, né? Exatamente, temos várias áreas já colhidas com resultados excelentes, é um ano fantástico esse ano para o sul do Brasil em termos de produtividade, então tem vários híbridos da nossa linha com a tecnologia Leptra com resultados excelentes, não só em produtividade, mas também em qualidade de grão, em planta limpa, planta sadia até o final, por não ter tido ataque de pragas durante o seu ciclo. Então, a tecnologia realmente soma muito para o produtor, reduz custo, reduz mão de obra, com entradas de manejo para controlar pragas. Então, é uma tecnologia que vem para somar bastante na comodidade, na produtividade e, principalmente, na questão de controle dessas pragas principais da cultura do milho. Em relação ao desenvolvimento desses híbridos, mais ou menos quanto tempo entre plantio e colheito? Depende muito do ciclo de cada híbrido, né? Nós temos híbridos hoje que vão de 110, 120 dias até 150 dias, mas aí depende muito de cada região, do posicionamento do híbrido. Destacar uma questão muito importante para a tecnologia Leptra e para outras tecnologias BTs também, que é a questão do refúgio, né? Que o produtor tem que fazer a área de refúgio, refúgio estruturado e efetivo para que essas tecnologias tenham maior tempo de durabilidade, elas tenham realmente efetividade por mais tempo. A gente teve, há um tempo atrás, a quebra de resistência de uma tecnologia, né? Então, por isso que a gente chegou agora com essa tecnologia nova, mas é muito importante que o produtor, no seu dia a dia, tenha consciência de que fazer o refúgio, fazer o manejo adequado da sua lavoura, monitorar e, se necessário, fazer aplicações complementares, é indispensável para que essas tecnologias também perdurem. E é uma tecnologia que beneficia o produtor. Então, realmente, ele precisa entender isso e fazer isso acontecer lá no campo, lá no dia a dia, que é plantar o refúgio, fazer o monitoramento e aplicações complementares, quando necessário. Em termos de soja, o que vocês estão trazendo? A gente está mostrando as cultivares que a gente tinha trabalhando para o sul aqui e mais a 95Y52, que é um cultivar novo. Tivemos, esse ano, um volume de áreas colhidas já bem considerável, com produtividades fantásticas. Tem áreas aqui que a gente tem banners com 97 sacos por hectare, áreas consideráveis, em termos de tamanho. E lançando também a 96Y90, que é um cultivar de ciclo mais longo, um ciclo um pouco diferente do que a gente tinha até hoje, só trabalhávamos com superprecoces no sul. Agora, a 96Y90 também vai entrar num ciclo mais longo, que é o grande mercado do sul. E também, para 2017, na safra verão, a gente vai estar lançando a cultivar 95R95iPRO. É a primeira cultivar intacta da Pioneer para o sul do Brasil, que está sendo lançada agora também. Tecnologia que o produtor também demanda das empresas, das marcas. Sim, sim. E não só a tecnologia, mas ter essa tecnologia associada a uma boa genética. Então, é isso que a gente quer trazer para o produtor. Uma genética Pioneer, altamente produtiva, associada com a tecnologia intacta, que vai estar disponível a partir desse ano aí. Obrigada, Antônio. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. e aí e aí e aí e e aí Obrigado.